Golden Globes 2024, looks, fofocas, polêmicas, prêmios que foram distribuídos, tudo isso você vê aqui comigo. Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Esse é o primeiro vídeo do ano. Aê, feliz ano novo, história champanhota, que hoje a gente tem fofoca da mais alta qualidade. Eu confesso que eu não estava com muitas expectativas em relação a essa premiação, mas eu fui surpreendido e foi uma surpresa muito grata, tá? Tinha muito tempo que eu não via tanta gente sorridente, animada pra passar num tapete vermelho, pra entregar fofoca, né, Selena Gomez? Até porque a gente tinha Selena Gomez, Taylor Swift, Timothee Chalalal, Kylie Jenner e a treta foi servida, né? Tinha um canapé, um pouquinho de shade, e isso tudo você vai ver aqui comigo, tá? Não só isso, também tivemos injustiças, e nesse vídeo eu vou me posicionar, é. Golden Globes 2024, here we go. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupel, que só rouba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. You guys. Eu queria começar falando, obviamente, ou nem tão óbvio assim, de Selena Gomez. Selena Gomez, que foi vestida para causar. Ela estava de Giorgio Armani. Um vertido que, assim, eu olho na parte de cima, muita coisa acontecendo. É um decote cruzado, que tem várias aberturas. No meio dessa cruza tem flores pretas. É um vestido vermelho, para não passar despercebido. Só por aí, a gente pensa, tá, e se a gente ficasse só na cor para passar despercebido? Temos um decote pavoroso, uma saia desse vestido, que tá parecendo uma inhabenta mordida. E o que mais me assombra é pensar que quem mordeu essa inhabenta é o Beni Blanco. E, assim, essa simetria da saia, eu gosto de novas propostas, silhuetas fora do comum. Mas isso aqui é demais. Até para mim, que abraço esquisito. Eu acho que deixa espaço demais para a imaginação, entendeu? Porque eu acho que é muito inacabado. E aí não conversa com a parte de cima. Eu quero deixar para elogiar só as joias, a postura da Selena. Nossa, e é uma cauda que nem encosta no chão, né? É muito quase lá, sabe? Almost hitting the mark, but not doing so. E o sapato. O sapato tá bonito, a beleza, o glenão da Selena. Claro que antes de entrar na fofoca, eu quero fazer aqui um aquecimento, né? Da gente analisando os looks. A Taylor Swift, ela foi de Goose. Goose ou a de flor. Gente, eu até achei que era Versace, tá? É um verde metalizado. Gosto da brincadeira no desenho do vestido. Que tá expondo aquela parte que nem é peito, nem é sovaco. Essa parte aqui, ó. Eu não sei o nome disso. Se tiver, pode comentar aí, por favor. E eu queria dar parabéns pra Taylor, porque ela ficou bem de verde. Sendo que ela é loura. E assim, são cores pra mim que não combinam, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma mensagem subliminar de Brazilcore. Grada a passagem catastrófica dela aqui no Brasil, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Eu acho que foi um hint, sabe? Uma dica ali, um agrado subliminar. Porque ela é boa em coisas subliminares. A gente viu aqui no Brasil. Tava bom, tá? Tava um pouco abaixo. Tava. Tava um pouco simples. Mas cabia ali. Não é que ela tava deslocada. Só podia ter incrementado um pouco mais. Último texto. Ai, gente. É sempre a mesma coisa, né? Nossa senhora. Melhora, fio. Foi de preto. Foi de preto. Mostrando esse peito seco dele. Tampa. Sobe esse botão. Aí tem um colarzinho que assim, pode ter ali milhões de diamantes. Mas parece colar de praia. Eu gosto do cabelo. Tá um pouco cebado? Acho que sim. Como ele no geral, né? Ele tava lá por causa de quê? Wonka? Eu não vou me dar o trabalho de assistir. Ai, Breno. Nossa, é porque você não gosta dele? Sim. Eu trabalho aqui e eu valorizo o meu dinheiro. E mais que isso. Meu tempo. Eu só falo dele aqui porque é o meu dever, né? De dar pra sociedade um pouco de olhos abertos. E também acrescentar um pouco de sal em pessoas que estão em necessidade. E ele é uma dessas pessoas. Nossa. Ai, então xoxo. Capenga. Aí a gente tem o Pedro Pascal. Que tá de Bottega Veneta. E aí ele já tá em outro extremo. De divertido. Sempre trazendo uma inovação. Eu não sinto nenhuma atração sexual dele. Eu acho que ele tem cara de amigo. De bom papo. De divertido. Faz umas carinhas divertidas. Gosto muito da parte de cima, tá? É como se fosse uma amarração de lã, pelo que eu tô vendo. E aí faz uma estampa bem maluquinha. Acho a parte de baixo um pouco sobra demais. Gosto quando se analisa de perto a bota, o corte da calça. O caimento da calça. Tá de jeito. Ele tava de tipoia, né? Diz que ele só caiu dentro de casa. Tá tudo bem. Tá? Só isso mesmo. Não precisa ficar inventando histórias. Outro que brilhou no tapete vermelho. E assim, eu gosto quando os homens servem, sabe? Que mostra que a moda masculina tá avançando. Propondo novas ideias. É o Barry Keoghan, tá? Ele tava de Louis Vuitton. Que tá nessa fase agora com o Pharrell Williams. Como diretor criativo. E a gente já vê, né? Pelo comprimento da jaqueta. Que tem uma identidade ali do Pharrell. A calça, eu não gosto muito dessa bufada que ela dá perto do sapato, não. Mas amei os acessórios. E assim, o Barry Keoghan é meu novo ator queridinho. Sim, eu assisti Salt Pan. Sim, eu acho que ele é ator por profissão. E maluco por vocação. É aquele tipo de pessoa que você olha e fala assim, é. O neurônio dele não faz uma sinapse. Que um neurônio encontra com o outro. É, você tem TDAH, entendeu? Fica vagando ali no cérebro. E aí, gera sinapses. Que sai em forma de um olhar vidrado. De uma cara de maluco. Que você vê que é um maluco natural. Até quando eu assisti Os Eternos. Que quando foi que eu conheci ele como ator. Eu já senti uma vaga de tipo assim, ele não bate bem. É um neurônio com TDAH. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu gostei muito da roupa dele. Gostei também da padronagem da calça. Gente, os acessórios, sabe? A pérola juntando o blazer no outro. É muito habitante da capital de Hunger Games. Que você sabe que assim, é uma faceta do meu estilo pessoal. Você que tem me acompanhado aí no final de 2023. E 2024, gente. Eu estou pronto para servir ainda mais, tá? Ah, eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso. Que eu já fiz a primeira parte aqui. Eu vou fazer a segunda. Esse ano eu quero postar mais vlogs. Comenta aí, Breno. Quero ver isso no canal. Eu até estou com uma ideia. De criar uma planilha. Para a gente anotar. Os vídeos que foram prometidos. Eu acho que planilha. É a ferramenta mais democrática. Para fazer esse controle de vídeos prometidos. E aí eu posso deixar na caixa de descrição. De todo o vídeo. O link lá. Para você preencher essa planilha. Não faz bagunça na minha planilha. Que eu sou chato com planilha. Tá? Mas enfim. Estou com essas ideias. Tá? Quero ter vlog pelo menos de duas em duas semanas. Porque é mais trabalhoso. E fica 100% em mim. Eu não consigo dispersar essas funções. Natasha Lyonne. Que participa de Salt Bun também. Ela estava de esquiparelli. Eu gostei que o vestido. Bem. É um tom de. Marmorinão. Marfim. Mas eu gosto que o cabelo dela serve assim. De coroa, né? É um ponto de luz. Com as unhas também. Tá chiquérrima. Eu gostei. Tá? Gostei até do decote meio Wanda. Sabe? Dos Vingadores. Por outro lado. A gente tem a Rosamund Pike. O que achamos desse look? Ela que também está em Salt Bun. Ela foi vestida de Dior. Era um acessório de cabeça. Era uma manga de renda. Com aplicações florais. As mesmas aplicações. Ou eram. Não. O mesmo motivo das aplicações, né? Tava ali na peça de cabeça. Que é um voalete. Que tá cobrindo assim. Nossa, eu tô trazendo vocabulário, né? Gente, esse look. Eu amei. Eu amei que ele traz um drama. Rosamund Pike também é louca. Por vocação. Eu gosto de gente que te leva pra outra galáxia. Quando você olha bem no fundo do olho dela. Temos aí uma Mia Goff, né? Nossa, eu queria muito esse elenco. Mia Goff. Rosamund Pike. Barry Keoghan. E o Childish Gambino. Ah, e vamos colocar um Kanye West e uma Julia Fox também? Eu acho que dá um caldo gostoso. Como chamaria esse filme? Furacões do Oeste. Ventos delirantes do Oeste. O morro dos Kanye's uivantes. Que vem do Oeste. Ai, são tantas. Até a Gina Ortega também. Ela é assim, uma louquinha mais soft. Tá? E o Pedro Pascal. Pra dar um alívio cômico. Ai, meu filme ia ser um filmizão, né? A Rosamund Pike. Durante a passagem lá no Tapete Vermelho. Ela foi entrevistada. E deram pra ela uma velhinha. Ai, quem também vem de vê-la? Eu. Link na descrição. Pode ir lá comprar. O Jacob Elord. Lá no filme. Que assim. Gente, eu ainda não entendi o hype em cima desse homem. Tá? É só porque ele é alto. Branco. E faz papel de... Machista abusivo. É um fetiche, né? Ele é o ápice do machismo. Nossa, do nada. Uma crítica social foda, né? Não vou contar o... O contexto da criação dessa vela. E muito menos o nome dela. Mas a Rosamund Pike fica até um pouco assim sem gracinha, né? Porque ela é a mãe dele no filme. Eu gostei só da ironia de ter feito uma vela. Bem na vibe ali da Gwyneth Paltrow. A vela da xerequinha dela. É essa vibe aí. Mas vai assistir o filme que é muito bom. É plot twist atrás plot twist. Elle Fan in Fan in a Fan. Tava de Balmain. Só quem tem referência vai entender por que eu falei isso tanto de Elle Fan in Fan in a Fan. Gente, eu achei belíssimo, tá? Nossa, eu gosto quando a Balmain vai no clássico. E ela sempre acerta. Nossa, eu amei o tom do vestido. Que é um champanhe. O laço, né? Uma silhueta bem... Esqueci o nome. Mas é dos anos 50 lá. New Look. Que é uma saia bem grandona. E a parte de cima bem slim. Emma Stone estava de Louis Vuitton. E ela foi agraciada com o prêmio de melhor atriz feminina. Melhor atriz, não é? Melhor atriz já é feminina, né? E gostei de tudo, tá? Ela estava apagada no vestido. Uma fenda lá em cima, né? Quase fez um decote de pré-checa invertido. Que a gente viu o decote de pré-checa na parte de cima. O de baixo, pra mim, é novidade. Mas eu gostei, tá? Acho um pouco sóbrio demais, beirando estampa de sofá. Sim. Mas, quando ela está inserida na frente de um painel de flores... Eu acho que conversou tão bem. Trouxe uma harmonia, né? Ela estava séria, né? Ai, a Emma Stone podia estar nesse filme, né? Ela e o Joaquim Phoenix. Que eu estou doido pra ver o filme novo deles. Que é Poor Things. Pobrinha. A tradução pro português. Bella Ramsey. Eu nem quis saber quem fez essa roupa dela, tá? Eu não quero desmoralizar ninguém. Tá? Se eu falei mal, se eu falei bem. Isso fica em 2023. Vou ser uma nova pessoa em 2024. Mas tá ruim, né? Puta que pariu. Não, vamos ser sincera aqui. Nossa. Ela brilhou no Matt Gala. Mas por que vestiram ela de marquito, cara? Ela merece mais. Ela é grandona. Não sei quem é esse stylist. É hater infiltrado. Da Bella Ramsey. Vamos crucificar esse hater. A America Ferrara. A minha mãe. Ela estava de Dolce & Gabbana. E eu fiquei muito impressionado. Porque assim, a Dolce & Gabbana sabe acertar às vezes, né? Gente, eu acho a America Ferrara uma das mulheres mais bonitas do mundo. É um carisma inigualável. Ela que estava lá apresentando prêmios. E entregou o prêmio pra Ayo & The Beatty. Que fez The Bear. Bottoms. Gente, eu amo a Ayo, tá? Eu vou chegar nessa parte da lambeção da Ayo. Mas assim, deixa eu lamber um pouco a America Ferrara. Porque ela já tem o seu Golden Globes por Bete a Feia. Que assim, é a série da minha vida. Quem me apresentou foi a Leila. E eu só assisti no ano passado. Fez total, total sentido com a época de vida que eu estou tendo no momento, né? Ainda estou em luto por ter terminado Bete a Feia. Eu simplesmente engoli todas as temporadas. Eu acho que o arco do herói... Ai, gente, vou ter que analisar essa série, né? Nossa Senhora. Ai, America Ferrara. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Outra que, pra mim, é uma mãe. Margot Robbie. Ela foi referenciando a Superstore Barbie. Desenhado pelo Armani. Tá? É custom. Tá? É custom. É uma boneca de... Antigamente, né? Assim como ela fez na turnê pela Barbie. Ela foi vestir o looks que referenciam diferentes coleções da Barbie. Tem outra pessoa que poderia ser a Barbie? Ai, tô com vontade de assistir esse filme de novo. Gente, é uma Margot Robbie. Isso aqui, né? Não vamos nem questionar. Tava belíssima. Inclusive, o stylist dela é o Andrew McCamall. Nossa, talentoso. Tão talentoso que ele pegou uma sutileza dessa Barbie. Porque ela tinha um vestido pro dia e pra noite. Um rosa e um preto. E no After Party, que é o único look que eu vou analisar aqui de pós-festa. Ela foi e fez essa troca. Eu tava pensando assim, por que que eu amo tanto a moda? E aí, eu acho que a moda é a interseção de arte e capitalismo que mais entrega novidades. E, sei lá, me deixa fascinado, entendeu? Eu sou o colecionador de roupa. Não quero dizer que isso é consumismo. Colecionador de roupa. Greta Gerwig. Ela tava de fente. Haute couture. Não é um pigarro. É haute couture. Eu e a Greta, né? Nós, pessoas que usamos luva e temos a mão tão grande que a gente rasga a luva. A gente gosta de uma luva pra um tapete vermelho, né? Esse seria o meu look. Ó, eu tô assim. E um shortinho de academia. Mas, como eu me garanto no shape... Ah, eu acho que eu conseguiria sustentar, né? Lá no tapete vermelho. Gosto desse shape de envelope do vestido. Acho que é maduro. E combina com o fato da Greta tá se estabelecendo como uma grande diretora lá em Hollywood. Tá? Meryl Streep, gente. Meryl. Se você escuta o Wanda... Ah, gente. Nossa. Enche o saco por eu ir no Wanda? Eu não quero assim... Ah, me marca lá nos comentários. Não. Eu quero que enche o saco. É meu sonho ir no Wanda. E eu acho que a Marina sempre fala de Kardashians. Eu tenho opiniões muito parecidas com o Felipe. Em relação à família real. Eu acho que o meu lugar é lá no Wanda, tá? Então façam isso acontecer. Eu vou jogar pra vocês. A Meryl, ela estava belíssima. Eu amo o laço, tá? Na gola. Eu amo o óculos. Eu amo a saia e o blazer de paetê. Ela sabe que ela chegou para abalar, né? É a fucking Meryl. E entregou momentos de candura. Por quê? Quando a Amanda Seyfried apareceu lá no tapete vermelho, foi a reunion de Mamma Mia. Ai, a Amanda Seyfried também é maluca por vocação, tá? Olha esse momento. O beijinho. A alegria da Amanda. Ela estava de Armani privê, a Amanda. Inclusive, um ação, né, menina? Nossa, eu amei. Só que eu sou obcecado por laços, né? Ai, você me conhece tão bem. Coma Domingo. Ele estava lá por causa do documentário Rusty. Mas é o psicólogo da Runei. É aquele papel que marca. Gostei muito dos acessórios. Gostei muito do corte, do blazer. Elegantérrimo, né? Ô, bonito. Jeremy Ellen White. Todo de preto. Olha que contradição, né? Não investiu nem um branco pra combinar com o nome dele. Gente, é um feio tão carismático. Nossa, eu acho que ele tem um carisma, um talento. E pega a Rosalia, né? Eu acho que já ia ter um namoro. Eu queria muito ouvir um papo deles. Eu acho que é aquele cara, assim... Chapa, sabe? Brother. Que você sinta, ele vai ser, assim... Aquele macho beta. Não é aquele heterotope, o macho alfa. É uma versão já atualizada do homem, entendeu? Que ele não tem essas... Ah, isso é coisa de viado. Ah, que não sei o quê. Não. Ele já é um homem com ideias. Que ele não vai cair mais nas garras do machismo. Eu sei que eu tô sendo otimista demais, entendeu? E não é aquele ano que você fala assim... Tão legal que só pode ser viado. Eu sei. Não posso falar isso, né? Que nem todos os viados são legais. Porque eu também não posso ser hipócrita. Eu não sou 100% que dirá eu botar minha mão no fogo pelos outros. Mas eu acho que ele é uma versão melhorada. Um homem que respeita mulheres. Sabe seu lugar. Não se impõe a todo momento. Premiadíssimo, né? Premiadíssimo fez The Bear. Outra série que assim... Instantaneamente eu tenho afeição. Tá? Eu comecei a assistir. Fala assim... De muitos surtos. Ai, ai... E The Bear também vai estar no meu filme. Vai estar no meu filme sim. Porque chegamos na parte dela, né? Ei, o que você quer? Você quer um rim meu? Você quer algum órgão? Eu doaria. Sorridente. Eu não ia fazer igual a Francia. Ficar criando casinho depois com a amiga, não. Nossa, Eyal. Eu te amo. Você traz luz pra minha vida. É o tipo de atriz preferida. Eu teria um funko seu. Eu teria uma tatuagem. Você, a América Ferreira, Margot Robbie, Mia Goff. Ela tava de Prada. Confesso que a frente do vestido... Me deixa assim... Tá. Mas as costas... Meu bem. É Prada, né? Olha esse laço. Essa cauda. E aí tem um tecido que parece um tule por cima. Como é bom ser fã de gente talentosa, né? Ela é incrível. Ela sabe fazer comédia, drama. E ela foi premiada como melhor atriz em série de comédia ou musical. Eu achei uma categoria meio estranha pra The Bear. Porque não é uma comédia. Eu acho que é série que ataca ansiedade. Mas que te faz chorar também. Eu amo The Bear. Outra coisa linda foi a Hunter Schafer de Prada. Que, sinceramente... Que momento, né? Nossa, se tem... Ah, ela também ia estar no meu filme. Porque eu assisti o Jogos Vorazes novo. E ela tá cumprindo a cota F e Trinket. E você sabe, né? Eu amo Jogos Vorazes. E eu amo que uma das minhas atrizes preferidas entrou pros Jogos Vorazes. A franquia. Que vestido maravilhoso. Eu achei estonteante. Teve gente que reclamou. Falou que era algodão doce. Que tava mal acabado. Gente, não teria esse movimento se fosse outro corte, entendeu? Tem que ficar um tecido muito leve. Porque tem esse acabamento. Rústico. E era Prada, né? Prada é Prada. O diabo veste Prada. Nathalie Portman estava de Dior. Eu vejo mané. Eu vejo impressionismo. Eu vejo arte. Eu vejo elegância. Obcecado. Já a Billie Eilish. Happy Feet. Hi. How are you? Não era uma saia. Era um short. Eu gosto do cabelo. Do óculos. Traz uma vibe mais baioneta. Gosto da gola Peter Pan com o laço. Não gosto que ela levou o prêmio de trilha sonora, né? Ah, pegaram a música mais pressão baixa do mundo. Quando a gente tem Dance the Night. Até I'm Just King. Não acho que assim, ganharia. Pra mim era Dance the Night. Dance the Night e New Jeans são as músicas de 2023 pra mim. Tem um vídeo de melhores de 2023 se você ainda tá com a rissaca do ano passado. A Dua Lipa. Dula Pips estava de Schiaparelli. Aí tem uma coisa assim, meio mulher corpão violão. E a Dua Lipa tá nessa era mais ruiva, né? Uma coisa que eu não concordo no Wanda é chamar a Dua Lipa de Sem Graça, gente. Ela é bonita. Ela tem vozeirão. Isso já basta, entendeu? Ela é cool. E daí que ela tá relançando mais um Future Nostalgia. Ela acertou. Ela é pop. Ela é comercial. Ela é bela. Dilia Anderson, a mãe do Otis. Ela tava de Gabriela Hearts e usando chopar de joias. Eu queria... Não vou falar muita coisa desse vestido, não. Só dá um zoom. É o close de Xerequinha. Ai, eu amei. Nossa, amei, amei, amei. Já não amei o apresentador. Quem é esse cara, gente? Eu nem sabia. Se eu não sabia, não existe, né? Gente, um monólogo ruim. Umas piadas sem graça. Desagradáveis. Um monte de gente com cara de cool. O cara foi massivamente criticado. Nossa, eu gastei. E aí toda hora ele ficava assim. Ah, esse piado foi muito bom, né? Esse aqui é o macho alfa do lote ruim de fabricação. Aí ele deu a desculpa que ele não tinha tempo suficiente pra escrever o roteiro. Dez dias. Fio, com dez dias eu garanto um mês de canal. E você não tinha tempo pra escrever um monólogo? Por isso que eu falo que eu gosto de ser fã de gente talentosa. Ele disse o seguinte. O roteiro de Oppenheimer é baseado em um livro de 724 páginas. Ganhador do prêmio Pulitzer sobre o projeto Manhattan. E Barbie é baseado em uma boneca de plástico com peito grande. O arrombado do c****** vai se f***er, seu saco de bosta! Diz a Rolling Stone que teve até umas vaias que foram jogadas nesse momento. Depois ele fez uma piada com a Taylor Swift. A diferença entre a NFL e o Globo de Ouro é que o Globo de Ouro não tem todas as câmaras focadas na Taylor Swift. Gente, a reação da Taylor nessa hora. A vergonha alheia bateu aqui. Em São Paulo. Estava lá nos Estados Unidos. Bateu aqui em São Paulo. Isso porque ele queria fazer assim. Ele queria atacar a NFL. Mas aí usou a Taylor Swift. Só porque ela namora com o gostoso da NFL. Tanto aí que na hora ele até pediu desculpa. Não sei se ele viu a cara da Taylor Swift. Mas assim, deve ter chegado nele, né? A reprovação dele. Ele também fez piada com o Piroca, né? Ah, é macho. Beta do lote ruim de fabricação. Ele pegou o Barry Kogan e falou assim. O Barry Kogan tá aqui. Onde que ele tá sentado? Ah, tá. Ele tá ali. E o Barry Kogan já assim. Porra. Pegou pra Cristo agora. E o seu pipiu. Barry Kogan. Você vai ter que assistir Saltborn. Pra entender essa tentativa de piada desse cara. Tá na cadeira da frente. Esse sim foi a estrela do filme. As reações, inclusive, foram impagáveis. A da Selena, então... Nossa, é uma nota de vergonha alheia a mais. Em relação a da Taylor Swift. Tanto é que, por falar nelas... A fofoca ali comeu bravo, né? A Selena, eu acho que assim... Ela tá presa no ensino médico. Ela nem frequentou. Mas mostra assim... Que ela não tem maturidade, entendeu? Parece que ela até é anônima. Nem parece a mulher mais seguida do Instagram. Aí ela... Aconteceu algum negócio lá... Envolvendo... Supostamente... Allegedly... Timotechalamei Kylie Jenner. Supostamente... Em teoria... De fofoqueiro... A Selena teria ido pedir uma foto... Por Timotechalalao... Timotechalamei Kylie Jenner. E a Kylie disse... Não. O beição da Kylie assim, ó... Não. Não. Pra Selena. Aí a Selena saiu correndo... Fala assim... Amiga, que a Taylor Swift... Você fingiu que eu pedi uma foto? E a Kylie disse... Não. Aí a Kylie Taylor assim... Timote? Foi Timotee? Lembrando que a Selena... Já contracenou com Timotechalamei... No filme de 2019... Que é um dia de chuva em Nova York. Eu fiquei até com vontade de assistir esse filme... Mas passou, né? Porque eu descobri que tem ele. Apesar... Vou ler aqui, ó... Apesar das especulações... Uma fonte próxima à Selena... Claro que é uma fonte próxima da Selena, né? Tá querendo o bem dela... Vai enfiar a menina em fofoca de novo. Disse a People o seguinte... Que é a cantora... Não estava fazendo absolutamente referência nenhuma... Sobre Timotei ou Kylie. Acrescentando, inclusive... Que a Selena nem viu ou falou com eles. Por isso que eu falo que eu tô meio balançado assim... Com a Selena. Porque eu sei que ela... Se coloca no lugar de vítima. Mas ela também caça as vezes, né? Ai, não sei... Não quero dizer que a máscara da Selena tá caindo. Porque... Ela também é bem... Tantando as ideias. Tô respeitando todos os transtornos de saúde mental, tá? Tô falando aqui de um jeito mais leve, tá? Não precisa militar lacrar em cima de mim, não. E... Assim... Já que a gente falou de Selena... Timotei... E Kylie... Veio aí, né, gente? Veio aí e não veio. Porque eu tenho tanto pra falar desse casal. Cê sabe. Eu gosto da beiçuda. Mas eu tô achando ela estranha. Uma coisa meio dopada. Tipo, meio Lana Del Rey. Queria estar dead. Apareceu um clipe dela. Conversando com o Timotei. E um beijo, gente. Vou fazer aqui com a mão pra você entender. Ele vê... Esse aqui é o Timotei. O beição aqui é a Kylie, ó. Boca seca. Boca preenchida. Ele chegou pra dar um beijo. A Kylie tava de boca aberta, ó. Nem terminou de falar. E aí, aquele beijo seco. Ela ficou até meio assim, com um retrogosto. Ele vai beijá-lo de novo. Aí, é ele que tomou alguma coisa. O sal. E aí, cadê o sal? Vamos tacar um sal nesse casal? É perigoso ele ficar igual o lesma, né? Encostou um pouquinho de sal. Ele... E vai derretendo. Gente. Ai, Brenda. Que você é a favor do Travis com a Kylie. Não. Hoje eu falei isso aqui. Eu comentei isso no Twitter, né? Me segue lá. Porque, às vezes, você fala assim. Ai, Brenda. Não tá postando nada no Instagram. É porque eu tô postando no Twitter. Eu gosto de papo. Não é que eu vou pegar o celular e ficar gravando um vídeo. Não. Eu gosto de palavras. E minha resposta sobre isso será nas urnas. Ai, teve gente falando assim. Nossa, eles exalam tesão. Gente, eu não sei qual é a experiência que vocês têm com tesão. Mas não tá nada próximo disso, tá? Se estivesse com tesão, tinha uma linguinha assim, ó. Igual aquela menina do TikTok da Beyoncé. Não tem nada. Nada. Que tesão seco é esse? Nossa senhora. Tesão árido. As coisas esfolam. Pai. Tá tão seco. Eu acho que eu não vou conseguir. Tem tanta coisa pra falar da Kylie. Que assim, tem a TikTok, né? É feio, mas é meu homem. Tem também a conversa de Timothee, Kylie e Greta Gerwig. Quando eu falo que a Kylie tá esquisita e estranha, é porque ela parece que tá muito desconfortável. Eu sei que é toda uma limpeza de imagem, né? Principalmente depois da treta dela com a Selena. A bichinha tá se esforçando, entendeu? Ela quer mostrar que ela tá em outros círculos. O Timothee, todo lá cumprimentando o povo, ele até mostra uma alegria, né? E a Kylie parece que tá desconfortável, né? Ela tá vestida de viúva, que eu acho que ela tá viúva de si mesma. Ela tá tentando tanto apagar quem ela foi no passado. Eu não sei se ela tá tomando um remédio, que ela tá com a pressão baixa. Não sei se é o efeito Timothee na vida dela, né? Porque assim, é um sensual. Tem umas teorias que às vezes ela se sente atraída por ele por causa do pai. Eu quero falar sobre isso também. Não sei, seria um vídeo, tipo, tentando explicar o namoro de Kylie e Timothee. E porque nada vai me provar que não é pior. Aí a Greta Gerwig, super calorosa, sabe? Pega no braço da Kylie. E a Kylie, bem qualquer coisa, assim. Tipo, meu Deus, eu queria sair daqui. Nem se mexe. Ela fica até meio desconfortável, sabe? Nossa, outra coisa é bem vergonha alheia, viu? Mas assim, a Kylie continua bonuda, né? Isso não podemos negar. Tá igual a Dona Jura. É fim de carreira, viu? Ficar com o Timothee. Nossa, nem ela tá aguentando, né? Uma cara de desgosto. Enfim, vamos falar de coisa boa. Barbie, né? Vencedora. Mas, ao mesmo tempo, esnobada. A Billie Eilish, como eu falei, levou o prêmio. Que, assim, era de Dance the Night, né? Eu acho que eles forçam muito a barra da Billie Eilish. De falar assim, ai, a menina prodígio da indústria. Qualquer beirolinha de prêmio a gente vai dar. Não tô falando que ela não é talentosa. Eu só tô falando que ela não é isso tudo. Tá? Aceita. Não acho que ela traz muita inovação. Acho que ela é diferente. Mas inovar, aí você já tá forçando a Barbie. Aí, Barbie ganhou o prêmio de maior bilheteria. Que era um prêmio também que tava ali pra Taylor Swift, né? Mas que bom que Barbie ganhou, porque pelo menos um prêmio tem que levar. O Mark Ronson ficou chacheado. Porque ele tava envolvido com Dance the Night and I'm Just Came. Aí ele postou uma foto jogando o discurso pra receber o prêmio no lixo. Outra coisa que brilhou foi a Jennifer Lawrence. Ai, olha, eu acho que foi um desafio enorme pra ela interpretar a Katniss. Porque a Katniss é do igual pedra. E a Jennifer Lawrence é tão engraçada, tão pra cima. Eles não podem ver uma loura vencendo e sendo carismática, né? Aí eu queria muito ser amigo dela. E aí ela tava indicada como melhor atriz, em que horas eu te pego. E aí ela soltou um momento, né, pra câmera. Ai, eu vou até colocar essa fã-cã aqui. Que ela falou assim, se eu não ganhar nessa categoria, eu vou me embora. E ela não ganhou. Eu só sei que aqui, quem emprestou o cabeleireiro dela pra Jennifer Lopes. Que tava ok. Eu gostei, gosto da Jennifer Lopes, tá? Só não gostei muito do vestido. A Dua Lipa com dificuldade de se sentar, coitada. Precisava dar uma cadeira reclinável pra ela. Mas é isso, alta moda, né? Alta couture. Tem que ter uns perrengues, né? Pra valer a pena toda a beleza que a Dua Lipa tava. Vou deixar aqui, ó. The Bear, tá? A melhor série de comédia musical. Ainda não entendo esse prêmio. E teve os meus amores premiados. Ayo Edebiri e Jeremy Allen White. Como melhores atriz e ator. Teve também Hayao Miyazaki ganhando seu primeiro prêmio. Que não é só o primeiro prêmio pro estúdio Ghibli também não. É pra uma animação japonesa. The Boy and the Herald. Não gosto de terminar vídeo, tá? Às vezes me deixa pra baixo. Eu gostei muito de acompanhar esse evento. Então eu vou jogar energia lá embaixo. A Selena Gomez. Na After Party. Ainda bem que ela não levou esse feio, bafudo. Lá pra premiação. Ela sabe do homem feio que tem, né? Tira foto com ele no almoxarifado. Vixi. Tentando esconder a todo custo, né? Ele tem cheiro de pastel pra mim. Aqui é pastel frito. Aqui é a gordura suja. Aqui frita peixe, camarão, milho, bacon, carne, queijo. Será que a gordura é de dias? Anos. Muito obrigada pela sua companhia, o meu cristal. Quero saber também o que você achou dessa premiação. Seu look favorito. E outros pensamentos que invadirem a sua cabeça, tá? Muito obrigada aos Cristais Membros pelo apoio. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.